aqui. Então, beleza. Rapaziada, primeiramente, tá? Boa tarde a todos vocês, boa noite. Boa noite porque eu sei que o vídeo sobe no final da tarde, né? Então, boa tarde aqui pra quem tá comigo no ao vivo, boa noite pra quem vai assistir mais tarde. Rapaziada, é o seguinte, né? Como eu disse nos últimos vídeos, eu já nem lembro quantos eu postei. Eu dormi tarde, né? Cedo, acordei agora há pouco, tô já gravando, preciso resolver minhas coisas aqui e vai ser muito difícil isso cicatrizar, né? Vai ser muito difícil pelo menos pra mim, pelo menos pra mim, a forma como foi, eu tenho um pouco mais de dificuldade de aceitar. Eu tenho mais dificuldade de aceitar, tá? Eu sei que tem pessoas que não pensam assim, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês uma situação, eu quero deixar isso bem claro aqui. Fernando, você tá pedindo fora a Bel? Eu não tô pedindo fora a ninguém, tá ligado? Só que naturalmente, muito por conta das nossas tomadas de decisão, algumas coisas vão ficando escancaradas. Eu tenho aqui, por exemplo, a opção de todo dia entrar aqui arrogante. Não quer dizer que eu sou, mas eu posso estar. E várias vezes estive, tá? Nós somos passivos disso. E o Abel tá num ciclo de arrogância que é interminável. Ele já vem, ó. Eu não lembro, inclusive, quando tudo isso começa. Eu não lembro. Eu não lembro, mas já vem um ciclo. Eu acho que desde ali das eliminações pro São Paulo. Eu acredito. A eliminação pro São Paulo, aliás. Os dois jogos de Copa do Brasil. Outra coisa também que eu vou ir mostrando. Se a presidente, ela já pediu desculpa por isso aqui ou não. Ou eles vão seguir fingindo que isso não aconteceu na noite de ontem. Isso aqui eu não vou aceitar, irmão. Eu não vou aceitar. Eu vou um mês mostrar. Porque é um jogador do Palmeiras, tá? É do Palmeiras. Isso foi um dos maiores absurdos que aconteceu. Mas eu não vou ficar aqui remoendo isso. Mas vou continuar mostrando. Vou continuar mostrando. Rapaziada, quem estiver chegando no vídeo, eu vou pedir pra deixar o like. A inscrição ajuda aqui no canal. Ativar o sininho das notificações, tá? Os amigos aqui da Rochinha, tamo junto. Eu vou ver a galera que tá seguindo aqui, vindo do Insta. Tem uma enrolada pra dar tempo de todo mundo pegar o conteúdo, tá? Primeira coisa, vamos pra pergunta de ontem. Do Massini. Quem não sabe o que aconteceu, na semana passada, o Massini e o Abel tiveram ali uma relação curiosa numa coletiva. O Massini fez uma pergunta sobre futebol e o Abel se sentiu ofendido. O Massini postou essas perguntas, essa pergunta do canal dele, falou sobre o acontecido, continuou sendo educado com o Abel. É importante falar isso. O Massini foi educado na pergunta. Lá no canal dele, continuou sendo educado com o Abel. E ontem ele teve mais uma vez a oportunidade de fazer uma pergunta ao nosso treinador. Vamos conferir juntos a resposta do Abel. Vamos lá. Abel, qual é o limite da tua... Eu pensei, eu refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá na Argentina, e eu fiquei buscando qual é o limite da tua convicção e de uma certa teimosia em manter o time três tempos do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente tá acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que que te levou até essa convicção para a manutenção do modelo e dos jogadores que você escolheu nos três primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada para lhe dizer. E aí, Abel. Quem faz tudo para ganhar, eu não sei, mas quem faz tudo para não ganhar, é rapidinho, tá, pessoal? Momento aqui, é o momento aqui das nossas transmissões. Então, assim, quem faz tudo para ganhar, quem não fez tudo para ganhar, eu sei. Se você faz tudo para ganhar, eu não sei, eu não acompanho o dia a dia. Agora, eu sei quem não fez tudo para ganhar. Esses eu tenho certeza, quem são? Abel, boa noite. Você falava muito na palavra hierarquia dentro de um elenco. Depois dessa segunda etapa hoje contra um Boca, que, misticamente, contra o Palmeiras sempre leva a melhor, você ainda vai manter a hierarquia dentro do elenco. E para o Mike, Mike, como que digeriu uma derrota? Eu não recebi a hierarquia? É que você falou que os meninos precisam esperar o tempo, a hora. Não é uma insistência, mas mais oportunidades para o Arthur, para o Marcos Rocha e, às vezes, essas molecadas... Não sei quem é o jornalista, cara, mas é parabéns, velho. Porque se você está ali, cara, você que for... Pensa nos jornalistas ali da coletiva. Os caras saem de casa cedaço antes do jogo. Aí fazem as coberturas, tem que fazer nos respectivos canais, seja de YouTube, de televisão. Se você está ali, você tem que perguntar isso. Você vê, ele já não gostou porque falou de hierarquia. E existe uma hierarquia nas escalações. É óbvio. E olha a resposta dele agora. Veja só. Confira. Minutos hoje entraram muito bem. Se você pensa no brasileiro modificar o sistema, os jogadores, né? Pensando nessa hierarquia. E, Mike, você que é atleta, esteve no duelo, né? Contra o Boca. Como digerir essa eliminação para o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo ainda dá chance para o Palmeiras ser campeão? Bom, olha, em relação à pergunta que fizeste, aqui há muita meritocracia desde que eu cheguei. Estes jovens que vocês veem estão a chegar, têm estado muito bem. O Luís entrou a meio do ano, já está connosco. O Kevin entrou a meio do ano. Aproveitou a lesão do Dudu para se ir impor. E neste jogo, onde é preciso, basta ver a média de idades do nosso adversário e a nossa. Onde foi um jogo, quer lá, quer cá, se lá o adversário foi ligeiramente superior a nós, nós aqui fomos muito superior a eles. E é isso que tem. Vamos andar sempre à volta da questão. À volta e porque não sei o quê e porque não... Para não andar à volta da questão, vamos aos factos, Abel. Este cara aqui que não serviu pra você... Ah, trozoba! A trozoba serviu ontem? Esse cara não serviu pra você. O Navarro na época... Vamos aos fatos, fatos, pactos. Este cara não serviu pra você. Em época, ele foi... Chegou a abrir uma negociação com o Colo-Colo. Não venderam pro Colo-Colo. Vocês, vocês, em decisão conjunta, decidiram emprestar para um rival direto. Já não bastava, em 2018, quando o Boca poderia ter sido eliminado e o Palmeiras classificou o Boca. Nós fizemos isso duas vezes em situações diferentes. Uma situação desportiva e outra situação administrativa. Nesse clube, cuja qual amamos e torcemos, se aprende com os erros? Não parece. Não parece que se aprende nunca com os erros. Não vem meter essa que não aprende. Nós emprestamos um jogador que eu arrisco dizer que pagamos parte desse salário e o cara eliminou a gente dentro da nossa casa. Como defender uma situação dessa, velho? Como? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, velho. Vamos seguir aqui na resposta do Abel, que depois ele ainda fala que não foi os moleques que mudou o jogo. Foi o sistema, foi o sistema de jogo. Mas beleza, vamos seguir aqui. Meteu o André, que não pôs no ponto à esquerda, ponto à direita. Vamos falar de factos. A quantidade de oportunidades que nós tivemos, a forma como sofremos o primeiro golo, que é um ressalto, que o jogo tem essa velocidade. A quantidade de remates que nós fizemos na segunda parte e dar mérito a um jogador. Isso é que são factos. Eu não vou estar aqui. E se o Hendrik tivesse jogado? E se o Kevin tivesse à direita? E se eu fizesse o se... Não é assim que funciona. O meu futebol, da maneira que eu vejo. E também quero dizer outra. Eu durmo na cama que eu faço. Não durmo na cama que me fazem. Entendo o que eu estou a dizer? Não sei se aqui tem essa expressão. Então ele precisa dormir na cama de quê? Não foi o Romero o cara da partida. A partida foi um a um. Em condições de igualdade, foi o Merentiel o cara da partida, Katsu. É difícil reconhecer que foi o Merentiel o seu jogador. O jogador que o Palmeiras contratou do Defensa e Justiça. Que o River Plate queria. Foi ao boca e acabou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E já tinha jogado bem o jogo de ida. Tinha perdido um gol. Passou do lado da trave. Estava impedido. Nós tivemos a condição de contratar o Roberto Pereira, torcedor e jogador do River Plate, que poderia ter nos ajudado ontem. Não conseguimos. Assim como fracassamos em todas as negociações e barramos vários bons jogadores nos últimos anos. O fato não é o goleiro do Boca. O fato foi o que o Merentiel criou para o Cavani ontem. A jogada é mérito de um jogador do Palmeiras. O jogador não é do Boca. A cereja do bolo sabe qual vai ser, rapaziada? Quando o Boca devolver ele para o Palmeiras e contratar um jogador melhor. Isso vai externar ainda mais a incompetência. Vocês querem apostar que o Boca não vai contratar o Merentiel? Que o Boca não vai ficar com ele em definitivo? Vai devolver para a gente e vai contratar um cara melhor. E aí, o que vocês vão fazer com o Merentiel? Vai emprestar para o Colo-Colo? Vai emprestar? Vai vender definitivo? Vocês vão saber pelo menos vender o cara que teve uma participação direta e que a torcida do Boca está agora falando dele, falando que foi uma das melhores contratações que o Boca fez em termos de valor, que o valor não teve. Ou vocês vão fingir que isso não é um facto? Ou vai fingir que também não é factual isso? É coisa criada na nossa cabeça também. Eu durmo na cama que eu faço e eu perco e ganho com as minhas ideias, não é com as ideias dos outros. Porque se fosse fácil, todos os outros estivessem sentados aqui no meu lugar, não ganho tanto como aquilo que esta equipa ganhou. E tudo o que eu faço dentro do clube, tudo, tudo, é o melhor que os recursos que temos e a potenciá-los ao máximo. E é isso que nós vamos continuar a fazer. É essa a minha função. É por isso que eu sou treinador. É por isso que eu estou ali diariamente. E perceber que, na minha opinião, e é a minha opinião, a minha opinião, nos dois jogos, quer lá, quer cá, nós tivemos muito mais oportunidades para poder fechar este eliminatório. Mas o futebol é assim, é cruel. Na minha opinião, o Merentiel foi melhor que os nossos atacantes. Lá e cá. Lá e cá. Um jogador que estava na mão dele foi melhor do que os nossos atacantes. Lá e cá. Na minha opinião. Na minha opinião. Na dele, eu não sei. Na dele, eu não sei. Mas, na minha opinião, é uma eliminação fechatória, melancólica. Melancólica. Muito pior que a de 18. Muito pior do que a do ano passado. Mas, para mim, muito pior. Futebol é assim como vocês viram ontem. Uma equipa tem três oportunidades claras para matar o jogo, não mata e perde. É assim que funciona. E não vou andar aqui depois à procura do que vocês querem. E eu entendo porque foi o Andrew, porque é o Kevin, porque devia ter jogado o Luiz Guilherme, e porque devia ter sido o Rocha, e porque o Ron não devia ter jogado. Andamos aqui no se, 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 se. Não é assim que funciona. O futebol é assim. E umas vezes é cruel para nós, outras vezes é maravilhoso. Como foi ganhar a primeira em Libertadores, como foi ganhar a segunda em Libertadores. E, quer vocês gostem ou não, eu vejo o futebol de uma maneira diferente de vocês. Por isso é que vocês são jornalistas e eu sou treinador. E entendo, se você tivesse posto o Henrik na primeira parte, se você tivesse posto o Kevin na segunda. Então vocês acham que tudo o que eu faço, não faço aquilo que eu acho que é melhor para a equipa. Tudo o que eu faço, não, eu faço as coisas de maneira... Não, pai, o treinador não gosta de ganhar. Não há ninguém no mundo que gosta de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver. Mais é impossível. Mas também queria rematar dizendo isto. É um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Muito grande. E eu entendo, nós, como hoje não passamos, e vamos ser vítimas do próprio sucesso. Quando tu elevas a fasquia. Vamos ser vítima do próprio sucesso, da própria arrogância e do próprio fracasso. Isso daqui não é vítima do próprio sucesso. Isso aqui não é vítima do próprio sucesso. Narrativa que, para mim, não cola. Não cola. Isso aqui é vítima do próprio fracasso. Não do próprio sucesso. Mas vamos seguir aqui. Tem mais aí. Tem mais que ele vai falar na sequência. O sarrafo é este nível. E depois não consegues entregar o que já entregaste. E dizer que é bom que não se esqueçam. Para além da quantidade de jogadores que já valorizamos. Para além dos dois títulos que já ganhamos. Para além dos objetivos financeiros que já cumprimos este ano através de resultados esportivos. Queríamos muito estar na final. Queríamos dar os parabéns ao Boca. E especificamente ao guarda-redes do Boca. Que esse sim. E esse sim. Era isso que vocês deviam me perguntar. E esse sim foi o jogador. O que eu devia te perguntar é como você sentiu o merentiel. Como se sentiu. Não o guarda-redes do Boca. E o guarda-redes do Boca todo mundo sabia quem é. Todo mundo. O merentiel devia ser explicado. E aí Mike. Como que foi? O ex-companheiro de equipe. No seu corredor. No corredor do Marcos Rocha. Como que foi? Como que era o merentiel aqui no Palmeiras? Isso não foi perguntado. Isso não foi perguntado. Fez a diferença para o Palmeiras hoje. Não estar na final de mais uma Libertadores. Isso é que são factos. Tudo o resto é se e se e se e se e se e se e se. O Hendrik jogou no Grêmio. O Hendrik jogou no Bragantino. E estava preparado hoje para jogar. Para entrar como estava. Mas nós seguimos o plano. Só que desta vez no nosso plano. Houve um goleiro do adversário. Que infelizmente não deixou que o plano seguisse o caminho. Só o goleiro, né? Só o goleiro. O goleiro enaltecido porque parou o Palmeiras. O atacante que teve poucas oportunidades. E a que teve foi cruel. Esse não. Esse não teve. Não teve a participação do merentiel ontem, pessoal. Tudo aquilo que você viu foi um fantasma. Não existiu aquilo ali, entendeu? O merentiel não teve relevância no jogo. Não teve, não. Ele ganhou do Gustavo Gomes. E não teve nenhuma relevância. A relevância ficou toda para o Romero. Esse é o futebol que o Abel enxerga? Esse aí é o futebol que o Abel enxerga. Quando a gente transformou o Daverson em Deus. Porque em uma jogada ele acabou com o Flamengo. O merentiel não. Cara, merentiel, tu é injustiçado, parceiro. Força, viu? Força. Porque o Daverson virou Deus nosso. Porque em uma jogada ele acabou com o Flamengo. E merecido. Agora, é merecido que você também seja, em algum momento da tua carreira, reconhecido pelo que você fez. Porque não foi o Cavani. O Cavani empurrou a bola para dentro só. Não foi o Benedetto. Não foi o Eke Fernandes. Não foi o Paul Fernandes. Foi você. E você é nosso. Ainda, né? E você saiu daqui por não enxergarem nada em você. E enxergarem algo no Navarro. Enxergarem algo em outros atletas. Nesse Breno Lopes. E você segue sendo um fantasma da bola, cara. Ninguém te enxerga. Então, parabéns ao Boca que enxergou. Por isso estão na final. É pelo goleiro? É. Mas é pelo nosso jogador. que arrisco dizer que ainda é remunerado parcialmente. Arrisco dizer que é remunerado parcialmente. Palhaçada, hein? Vamos lá. Certo. E dar os parabéns a ele. Porque, de facto, hoje é o jogador que fez a diferença na iluminatória. Desculpa, mano. Estamos tristes, sim. Não temos que estar todos... É hiperaniversário Carrefour. Milhares de... Boa noite, Abel. Primeiro, pra você. No jogo contra o Bragantino, você lembrou uma frase que você disse contra a equipe do Botafogo, quando o Botafogo venceu no Allianz Parque, que seria muito difícil tirar esse título do Botafogo. Hoje, o Palmeiras não chegou à final da Libertadores. É claro que nada apaga a história dos dois títulos que o Palmeiras já venceu nesse ano. Mas, a partir de amanhã, o que o Palmeiras vai trabalhar para tentar tirar esse título do Botafogo e tentar fechar a temporada com mais uma taça? Se não apaga, aparece. Se não apaga, aparece. Eu não vou alterar aquilo que eu disse. Conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço. Conhecendo o futebol sul-americano como eu conheço agora, com três anos, quase três anos que estou aqui, não altero uma vírgula do que aquilo que eu disse. Tem tudo para serem campeões. Abel, tudo bem? Boa noite. Vocês entraram no ano com aquele lema de fazer o mesmo, só que melhor. A mesma coisa, só que melhor. E começou bem a temporada, título paulista. E seguimos fazendo o mesmo melhor. Eu não achei exatamente o trecho da coletiva, mas dentro dessa coletiva tem quando ele fala vocês viram, eu acredito que boa parte de vocês viram, né? E ele cita e fala a respeito da formação de jogo que foi fundamental para ontem. Agora, vamos voltar lá no Goiás. Foi a formação contra o Goiás? Vamos ver o que ele falou sobre o Breno Lopes, que curiosamente ontem não entrou. Palmeiras 1, Goiás 0, o mesmo treinador, coletiva de imprensa. Vamos ver o que ele disse. Não ter um erro. Eu próprio, às vezes, perco o controle das minhas emoções. Mas nós precisamos dos nossos jogadores todos. Como disse, temos um elenco muito curto e precisamos, acima de tudo, de estarmos cada vez mais unidos aqui em casa. E nós sem os nossos torcedores, já disse várias vezes, os nossos torcedores são a alma desta equipa. É para eles que nós corremos, é para eles que nós jogámos para fazer golos, como foi hoje, até o último segundo. Valeu a pena pagar o boleto hoje, para esta emoção. Vocês querem emoções? Foi a emoção até o último segundo. Valeu a pena o dinheiro que pagaram para ver o golo no último segundo. E precisámos da ajuda deles. E como te disse, eu sou o primeiro a errar. E o importante é que o Breno fez o golo da vitória, que era que isso que nós precisávamos. E já disse isso, vocês sabem. Não é um jogador que tem jogado quanto queria, mas é um jogador que tem o seu nome marcado aqui na história do clube. E é um jogador que eu confio, que eu gosto e que é uma coisa que tem. É golo. É golo. E nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Faço esse desafio. Quanto é a quantidade de golos que ele fez em cinco ou dez minutos que eu só o meto. Isso é para nós que é o mais... Você pesquisou a quantidade, Abel, de gols que o Merentiel participou desde que ele chegou no Boca? Você percebeu isso ou não? E de golo, golo que vive o Breno? E vamos seguir aqui que a declaração não fechou. Espera aí. É o mais importante. Abel, boa noite. Esse é o mais importante. Então, rapaziada, vamos lá. Para fechar aqui. Merentiel saiu do Palmeiras. Saiu do Palmeiras. Joga... A média do Merentiel, se você pesquisar, é melhor do que a dos nossos atacantes desde que ele saiu, em participações de gols. Isso de uma equipe que quase não faz gol, hein, que é o Boca. E participação dele para gols e gols efetivamente. E também as jogadas que ele cria. Os nossos atacantes, de ficar o nome marcado na história, igual o Breno tá, igual o Deverson foi, não risquem o que o cara fez ontem. O jogador emprestado pelo clube, enfrenta o seu clube, por quê? Porque ele é nosso ainda, não foi pago, acaba com o clube que ele é jogador. Isso eu nunca vi. Na nossa história, eu não lembro. Emprestado? Isso eu não lembro. Eu não lembro. Pode ter acontecido ali nos anos 90, alguma coisa. Não lembro. Não lembro. Então, eu queria saber a tua opinião. E sim, a forma de você protestar é você bater numa situação que não foi dita. Já é o quinto vídeo que sobe nesse sentido. Mas é pra mostrar e externar como que a narrativa do futebol, ela quer te pegar da forma que preenche mais o vazio desses protagonistas aqui. Qual que é hoje a narrativa? Que o Palmeiras foi superior ao Boca, só faltou o detalhe. Então, se é pra falar de detalhe, temos que falar do detalhe que, para o Boca, que avançou na final, foi fundamental. Porque senão a gente não tá falando da mesma coisa. Senão a gente não tá falando da mesma coisa. É muito fácil colocar o detalhe lá no goleiro. Por quê? Porque isso diz respeito a mim, de tudo aquilo que eu produzi e não acabou acontecendo pra mim. E aquilo que eu não deveria ter feito, que jogou contra mim? Isso eu ignoro? Deixa aqui embaixo nos comentários, rapaziada.